E aí galera, essa aqui é a evolução de cada passagem aqui na subida Vocês podem ver que ela é pesada, é bem pesadinha, principalmente esse topinho aqui Aqui você tem que tirar o pé mesmo para não atrapalhar nas outras passagens Essa aqui já é a segunda, tem uma pequena evolução aí, coisa bem pouca Mas aos poucos, como a perna vai soltando, você vai fazendo uma passagem melhor E já é a terceira, eu não sei se eu pulei, acho que mais para frente talvez eu tenha pulado alguma Mas vai dar para ter uma noçãozinha aí, bem pouca a diferença Mas cada passagem você vai dando uma melhoradinha Aqui você já percebe um pouquinho, teve uma pequena diferença aí 3 km por hora, mas aí foi a pedalada que eu mudei Já deu uma diferença Aqui já teve mais um momentozinho aí Mas aqui foi meio que na força mesmo Você pode perceber pelo balanço Aí aqui já é eu tentando manter o padrão E usando outros tipos de pedalada para tentar subir melhor Mas conforme você vai pedalando, a perna vai soltando, você vai sentindo que a perna vai te permitindo ir mais Eu quando vou andando eu não consigo olhar a passagem para saber se eu estou evoluindo Isso aqui é a perna vai fluindo sozinha mesmo Porque o celular fica na frente do velocímetro aqui e eu não consigo olhar Então isso aqui não é proposital, é a evolução do treino mesmo que vai evoluindo Aqui deu uma caída porque eu parei para ligar com o vaginão Sabia se ele ia vir para o treino ou não Então deu uma cortada aí no ritmo, a perna já te sentiu um pouco Mas na outra volta já dá uma reajustadinha Não 100%, mas vocês já conseguem acompanhar aí que deu uma melhorada Aí aqui ó, já volta a subir o ritmo Vocês podem perceber que o tempo, apesar da velocidade não ser tão diferente Mas o tempo e a passagem, ó, para você perceber como é muito mais rápido Ou você sobe de velocidade e você passa muito mais rápido Por isso que eu falo, se girar muito na subida você sofre demais Você passa muito tempo na subida Então atacar ela talvez seja uma das melhores coisas que você pode fazer Passar rápido por ela, você vai sentir bem menos E aqui seguem evoluindo, ó Você pode perceber, é, dava para ter feito mais voltas, dava Só que como eu estou meio gripado, então eu fiquei meio com medo Até aqui ó, eu já na última volta aqui, é, eu já pego e vou embora É, dava para fazer mais, dava, mas vamos dar uma segurada para poder treinar mais Só para vocês terem uma noção, a subida inteira é essa daqui, ó Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá